E aí, Smart TV, Smart TV, viu? É quantos caras? 4K É 4, 4K Netflix, YouTube, HDMI 32 polegadas, uma 4K Eu vou falar o número aqui, Windo, ó 1165 1165 Hoje é o primeiro de junho Atenção, 1165 valendo uma TV de 32 polegadas 1165 1165 é uma TV de 32 polegadas, presença Atenção, 1165 Atenção, número 1165 Levanta o braço aí, 1165 É a mocinha aí, é dia 12 do 12? Aí, a gêmeas Barbamosa Trista 12 do 12 de 2012 É 2 É 2 prêmios, hein? Olha, a gêmea pra cá é 2 prêmios Atenção, é 2 do 12 1165 1165 E aí, é 12 do 12 de 2012 E aí, é tanto 12 que se acaba, hein? E aí, é 12 pra 100 anos E aí, é E aí, é 8 E aí, é 8